Fala galera, aqui é mais um vídeo youtuber planta, Robson falando. Bom galera, hoje eu estou aqui nas minhas plantas, que são as trepadeiras, são a videira e o meu pé de maracujá. Está aí, já está quase na hora de fazer a poda, estou esperando a lua crescente desse mês, para fazer a poda. Mas antes disso galera, eu vou mostrar a vocês aqui, uma outra coisa. Fiz uma preparação aqui, na terra, coloquei a forragem aqui, as folhas secas. Para que? Vou plantar esse caboclo aqui, isso mesmo, chuchu. Planta bem simples, brotou, deixei fazer uma brotação aí. Elevado aí, uns 30 centímetros, e vai ser bem simples o plantio aqui. Vou mostrar a vocês como é que vai ser feito, tá? Vou plantar aqui juntamente com o meu pé de maracujá. O maracujá está aí, querendo que vai, que não vai. Enquanto é isso, eu vou plantar o meu pé de chuchu. Olha aí galera, como é que está essa terra, bem molhada, eu acabei de irrigar. Tudo que você joga aqui, nasce. Cara, tem muito tempo que eu não escuto isso. Antigamente, a minha terra era assim, cara. Eu jogava e nascia. Aqui eu não vou cavar, não vou ter necessidade, porque está com bastante matéria orgânica aqui. Eu quero que ele cresça aqui de uma forma que não agride tanto o vaso. Então, se for o caso, eu tirar e quiser tirar ele, vai ter algumas raízes mais superficiais, né? Então, vai ser o seguinte. Eu vou só dar uma apertadinha nele aqui. Vou fazer com que ele suba do lado aqui do maracujá. Vai utilizar o próprio maracujá aqui como guia. Então, tranquilíssimo. Vou cobrir ele todinho aqui, de matéria, né? E vai estar bem simples aí, ó. Aqui vai manter a umidade, né? Vai começar a criar as raízes. Tem um cingone aqui meu aqui também. Deixei ele aqui, está de boa, não está incomodando, né? Eu gosto de plantas ornamentais aqui também, né? E vamos aguardar aí a primavera chegando aí. Ele já vai estar em um tamanho já adequado aí para produzir, né? Então, temos aí mais um mês e meio, mais ou menos, aí de... De... Ele está crescendo aí. Então, vai chegando a primavera e nós vamos ter chuchu aí, né? Espero que ele cresça bem aí. Se nenhum bicho atacar ele aqui, né? Comer o broto ou algo tipo assim. Fora isso. Vamos esperar aí. Então, foi bem simples aqui. Só encostei ele na terra, né? Deixei aqui ele coberto com a matéria orgânica, né? Que são as folhas. Essa aqui é folha de bambu que eu utilizei. E vou deixar aí, galera. Agora é só aguardar crescer, tá? Pézinho de uva está aqui. Pézinho de maracujá está aqui. E ele vai vir junto aí, os três no mesmo ramo aí. Vamos ver o que acontece. Beleza, galera? É isso aí. Quem gostou, dá um like. Quem não se inscreve, se inscreve aí no canal. Não esqueça de acionar o sininho. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.